Fala galera, meu nome é Nathan Ferraz e nesse vídeo eu vou estar mostrando como transformar duas tracks mono em uma estéreo ou vice-versa no Reaper. Eu quero transformar essas duas tracks monos em uma estéreo. Como é que eu vou fazer? A gente vai vir aqui em Options, Show Overlapping, Mídia. Aí você vai pegar um dos takes e vai jogar pra cima do outro. Clica com o botão direito em cima do primeiro, vai aqui no panorama, totalmente pra esquerda, aplicar. Clica duas vezes no de baixo, panorama totalmente pra direita, aplicar. Aí você coloca o panda track no centro, clica com o botão direito, Render Freeze Tracks, Freeze Tracks to Estéreo. Pronto, você tem uma track estéreo. E agora pra transformar uma track estéreo em duas monos, é só você clicar com o botão direito, vir aqui em Item Processing, Explode Multichannel. Vocês viram que geraram uma track folder, eu não quero isso. Eu vou clicar nas duas, clicar e arrastar pra baixo até criar duas novas tracks, excluo tudo que tava antes. Faço pan, sempre o L, sempre o R, e você tem as duas tracks de novo, separado. Depois de finalizado, só não esquece de desabilitar a opção Show Overlap Mídia, galera. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar o like, comentar. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.